Olá, crianças, tudo bem com vocês? A matéria de hoje é Ciências e o conteúdo é Materiais e Transformações. Então, eu vou fazer em dois momentos o vídeo, mas vai tudo hoje, tá bom? Os materiais ao nosso redor. No dia a dia, nós usamos vários objetos e esses objetos, eles são fabricados com diferentes materiais. Nós temos objetos de madeira, de borracha, de vidro, de alumínio, de lã. E além desses, nós também temos o papel, plástico e areia. Então, vamos ver quais são os materiais e seus usos. Cada material, ele tem uma característica própria para aquilo que nós vamos utilizar. Então, eles vão ser adequados a determinadas situações. Por exemplo, o vidro, por ele ser transparente e deixar a luz passar, ele é utilizado em vidraças, em óculos, em garrafas, por exemplo. Alguns metais, como por exemplo o ferro, eles são mais resistentes às quedas e ao calor também. Por isso, ele é utilizado nas construções de máquinas para fazer panelas ou mesmo para fazer pontes. a borracha. A borracha. A borracha, ela tem uma propriedade de ser elástica, ou seja, ela é esticada, a gente consegue esticar, ou a gente consegue apertar. E ela volta à forma original, mesmo depois de tudo isso. Por isso, ela é um bom material para solas de tênis, para borrachas escolares, para fineus de veículos. O plástico. O plástico, ele é muito utilizado, porque ele é leve, ele é durável, ele não enferruja e pode ser moldado. Então, por isso que o plástico é utilizado para produzir objetos de várias formas. Nós temos, por exemplo, aqui, as réguas. Temos aqui sacos para colocarmos o lixo. Aqui nós temos potes, né? Para guardar alimentos ou para guardar brinquedos. Mas como é que a gente faz a transformação para chegar nesses materiais? Então, vamos dar uma olhadinha. Alguns materiais, eles são retirados da natureza. Por exemplo, madeira, algodão, um pé de algodoeiro, o couro e a areia. Eles são classificados como materiais naturais, porque eles são encontrados na natureza. Outros materiais, eles resultam, mas é da transformação dos materiais naturais. Então, eles vão ser transformados em materiais naturais, nas indústrias. E aí, eles vão fazer um outro material que vai se chamar material artificial. Porque esse material, ele não é encontrado na natureza. Ele foi transformado de materiais que se encontram na natureza. Por exemplo, o plástico. O plástico, ele é derivado do petróleo, que vai passar por várias transformações nas fábricas. O papel, ele também vai ser, ele é derivado da árvore, mas ele vai precisar passar por várias transformações para chegar ao papel. E o vidro, ele vai ser, ele é derivado da areia. Também vai passar por várias alterações. Algumas dessas alterações, elas não mudam a propriedade daquilo, daquele material original. Por exemplo, se eu fizer uma joia do ouro, eu derreto o ouro e vou fazer uma joia. Mas, se eu me enjoar daquela joia, eu posso pedir para derreter novamente, ele vai virar nessa barrinha do ouro. Ele não muda. Outra coisa que não muda é o sal. Se nós colocarmos uma colher de sal em um recipiente e mexermos, esse sal vai se misturar à água. Mas, se eu quiser retirar o sal da água, o que eu preciso fazer? Eu levo a água para evaporar. A água vai evaporar. A água vai evaporar e no fundo do recipiente vai ficar o sal. O sal não vai evaporar. Bom? Outras transformações mudam totalmente a estrutura dos alimentos. Tanto que a gente não pode voltar à forma original. Então, esses materiais, eles têm uma estrutura irreversível. Ou seja, nós vamos modificar e não vamos poder voltar. Então, vamos imaginar aqui. Os alimentos, quando nós os cozinhamos, não dá para voltá-los à forma de cru. Um ovo, né? Quando nós quebramos a casquinha dele, ou cozinhamos, ou então fritamos, ele também não tem como voltar de novo para a sua casquinha. Então, é irreversível essa alteração. E o papel também, né? Porque o papel, nós vamos ter que cortar a árvore, levar essa árvore para a indústria. A indústria vai tirar uma pasta chamada celulose. E dessa pasta, ela vai fazer a produção do papel. Aí, o papel, ele vai ser levado para fazer jornais, revistas, cadernos, etc. Tudo que se faz com papel. Guardanapo, papel toalha. Esses papéis, alguns vão para o lixo, não tem como reciclar. Outros, eles vão ser reciclados, né? Então, eles vão passar por um processo de reciclagem e voltar a ser novamente o papel. Mas é o papel que pode ser reciclado. E o papel não pode voltar à origem que era a árvore. Tá bom? Outro que também não vai poder voltar à origem, ou seja, é um material irreversível, é o vidro. Como é que é feito o vidro? O vidro, nós vamos pegar areia, que é uma quantidade bem grande, de apresentar um pouquinho de cada um desses outros minerais. Cálcio, barrilha, fideos, pato. Nós vamos misturar esses materiais com tudo isso de areia e vamos levar a um forno de mais ou menos 900 graus de calor. Para que essa mistura derreta e daí eu possa moldar todos os objetos que eu vou fazer de vidro. As embalagens e o lixo. Então, para evitar que os produtos fiquem expostos a sujeiras ou a micro-organismo, ou mesmo que eles se quebrem, né? Ou se estraguem com facilidade, é utilizado as embalagens, né? E essas embalagens são produzidas de diversos materiais. Nós temos, por exemplo, isopor, ele é utilizado para objetos delicados ou também para manter a temperatura dos alimentos, ou quente ou frio. As embalagens longa-vida, elas são feitas de papel, plástico e alumínio. E elas são ótimas para conservar alimentos como, por exemplo, o leite. O papel, ele pode ser utilizado em caixas de papelão para transportar mercadorias mais pesadas ou em saquinhos de papel para carregar alimentos leves ou medicamentos. O alumínio, ele é útil para armazenar produtos em conservas ou mesmo para armazenar bebidas. E também nós temos essas embalagens de alimentos sólidos, né? Como, por exemplo, doces e refeições. Outra forma de embalagem são as garrafas PET. Elas são feitas de um tipo plástico e leve. Ela é muito usada para armazenar bebidas ou produtos de limpeza também. Além dessas, nós temos o vidro e a madeira. A utilização de embalagens também. Agora, se nós temos muitas embalagens, nós teremos muitos resíduos. O que são resíduos? São lixo, né? Quanto mais embalagens nós usarmos, mais lixo nós vamos produzir. Então, parte do lixo ou parte dessas embalagens, elas podem ser reaproveitadas e outras são descartadas. Por isso, a importância de nós separarmos adequadamente os resíduos para coleta seletiva. Quando nós nos separamos, ou quando na região onde moramos não existe a coleta seletiva, nós aumentamos muito a quantidade de lixo. E os aterros sanitários, que é para onde vai esse lixo, enchem rapidamente, causando problemas para a sociedade. Alguns materiais descartados, eles são decompostos rapidamente, o que reduz o problema do acúmulo do lixo. Por exemplo, papel. Ele leva de três a seis meses para se decompor e misturar com o solo. Os materiais orgânicos, que são os restos de comida, por exemplo, eles sofrem ações de fungos e bactérias, que são decompositores. Eles vão auxiliar no processo do apodrecimento disso, desmanchando esses materiais e separando os componentes, por exemplo, como sais minerais, que vai se misturar com o solo e depois vai ser absorvido pelas plantas. Vocês se lembram que as raízes retiram do solo água e sais minerais. Então, esses restos de alimentos, o lixo orgânico, ele auxilia na reposição de sais minerais. E outros materiais, infelizmente, levam centenas de anos para poder se deteriorar. Aqui eu tenho uma tabelinha só para vocês terem ideia de alguns produtos, o tempo que leva para se deteriorar. O papel, como vimos, de três a seis meses. O tecido, de seis meses a um ano. O filtro de cigarro, cinco anos, assim como chicletes também. O metal, o plástico e a madeira pintada vão levar mais de cem anos para se decompor. O vidro leva um milhão de anos para se decompor. E a borracha, ninguém sabe, é tempo indeterminado. Ok? Para que a gente possa contribuir com o nosso planeta, nós vamos ver aqui os cinco R's da consciência ambiental, que vão poder nos auxiliar a reduzir a produção de lixo para os herdeiros do futuro e o planeta agradecer. Então, vamos lá. Nós podemos reduzir, ou seja, nós podemos comprar, por exemplo, quando vamos comprar um produto de limpeza, se nós temos o pote dele em nossas casas, podemos comprar refil, que é uma embalagem que já vem própria, para que a gente coloque o produto dentro do poquinho que nós já temos em casa. Nós podemos usar também embalagens que são retornáveis ou aquelas que são recicláveis. Depois, nós temos que repensar. O que é isso? Antes de comprar qualquer coisa, vamos ver se realmente nós precisamos daquilo que nós estamos comprando ou vai ficar só mais uma coisa para fazer volume. E depois a gente vai descartar. Então, repensar antes de comprar. Recusar. Nós devemos recusar tudo aquilo que nos faz mal, mas também devemos recusar aquilo que faz mal para o planeta, como, por exemplo, embalagens de isopor, sacos de plásticos para embalagens. Reutilizar. Reutilizar os produtos, por exemplo, como as embalagens que podemos usar para recolocar os produtos. Nós podemos usar o papel dos dois lados, não pular folha de caderno, não rasgar folha de caderno sem necessidade. É um exemplo. Nós podemos também ver objetos ou mesmo roupa que nós não vamos mais usar ou não está nos servindo mais ou nós não brincamos mais, mas que esteja indo ao estado para fazer a doação. Então, a gente vai reutilizar. Alguma outra pessoa pode utilizar aquilo, ao invés de nós só descartarmos. E, por último, reciclar. Se você participar desta coleta seletiva, o planeta agradece e os cinco R's vão ser de grande utilidade para os herdeiros do futuro. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Façam as atividades do livro e a folhinha que está seguindo com este vídeo. Bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês sabem como resolver. Um beijinho e até a próxima!